Olá, aqui é o Arnaldo Ribeiro, produtor de cachaça, mestre alambiqueiro e proprietário e professor no Cana Brasil, uma escola que já formou mais de 6 mil mestres alambiqueiros pelo Brasil. Sou também mentor e professor do curso de sommelier de cachaça. A pedido da Cachaçaria Nacional, eu estou aqui para fazer um convite para você participar de uma aula 100% online e 100% gratuita. Sobre a cachaça, onde eu vou fazer um curso básico de produção para que você entenda melhor sobre a cachaça e vou falar sobre a análise química, mas de uma forma bem prática. Madeiras também eu vou trabalhar, a parte de envelhecimento, os tipos de madeira mais importantes, né? E vou trabalhar um negócio muito legal, que é o ar-condicionamento, uma lei nova e que possibilitou muitas novidades no setor da cachaça. Além da questão do envelhecimento sustentável, uma bandeira que eu abraço já há bastante tempo, trabalho na minha fazenda com meus produtos. E agora é o seguinte, eu te espero lá. Será um prazer trabalhar um pouco dos meus conhecimentos e te ensinar. Música 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 Música